Ah, amor, dificilmente entra na minha mente Nessa distância que está separando a gente Quando eu acordo e não te vejo do meu lado Eu me sinto sozinho sim, é complicado Conforme eu for se precisar, não vou desistir Sei que as coisas vai melhorar, eu vou persistir Sempre vou correr com você, minha princesa Sem dúvidas que é amor, tenho certeza Porque o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia, sem você é meu Sempre imaginando a nossa família Confira em mim, vai chegar o nosso dia aí Eu te amo, meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Eu te amo, meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Eu te amo, meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Eu te amo, meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Amor, dificilmente entra na minha mente Essa distância que está separando a gente Eu te amo, minha mãe, eu te vejo do meu lado Eu me sinto sozinho, assim, não é complicado Como você precisa, não vou desistir Sei que as coisas vai melhorar, eu vou persistir Sempre vou correr com você, minha princesa Sem dúvidas que é amor, tenho certeza Que o seu dia mais feliz, vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia, se você é meu Imaginando a nossa família Confira em mim, vai chegar o nosso dia aí Eu te amo, meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor, e por favor, não desista de mim, vou te dar muito orgulho